É, eu vou ser filósofo ou jogador de vôlei? Eu gostaria de ser ator, mas se não der pra ser um bom galã, eu vou ser funcionário público mesmo, que é pra ter aposentadoria garantida. Não, eu vou ser empresário, gente. Ainda não decidi o ramo, tomei uma dúvida, mas eu acho que cimento ou moda íntima. É esse caminho aí. Moda aí, farinha, farinha, olha só. Eu posso tocar real pra você, não vou falar a verdade? Esse negócio de cachorro boleiro de provisão, o que eu vou fazer, não sei o que? Isso é besteira. Tá por fora. Tá por fora. O importante é você ficar rico, milionário, cheio do capilé aqui na bolsa. Deu rico, quer pegar tudo quanto é mulher pra esse mundo inteiro. E trabalhar pouco, se possível nem trabalhar. Ser herdeiro quer o que eu vou ser, né? Não, todo mundo sabe que eu quero ser físico nuclear. Ô, Brother Washington, e você lá, sabe o que é isso, moleque? Não sei muito bem não, mãe, mas pelo nome deve ser uma coisa muito interessante, muito importante, né? É isso mesmo, eu quero ser físico nuclear. Hoje eu quero ser diretor. Diretor de guerra, mas de televisão, né? Aqueles caras que mandam em todo o mundo e vivem cercados de mulher bonita. Só que vai ter que aturar o pedido das estrelas, sabe? E eu, eu queria ser astronauta. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, tudo bem, pode ser um sonho meio impossível sim, pô. Mas eu acho que eu vou acabar sendo é dona de restaurante. Rapaz, o melhor mesmo é ser brincadeira da família. Sabe o quê? Porque você herda a cliente, ela e o consultório do pai. Ô, Guto e Paulista, a conversa tá muito boa, mas eu acho bom vocês se apressarem que a estrutura que vai dar aí o teste vocacional de vocês já chegou faz tempo. Já? Já. Por que você não avisou antes, cara? O que é isso? Não tem que avisar tudo? É, mas vocês que são netos. Ah, não, não. Pode, vai. Pode, vai. Pode, vai. Não, não, não. Muito bom. Desculpe. Onde é que voces? Ah! Bem aqui! Isto é um despropósito, Joana. Na minha opinião, você não deveria abrir precedentes. Dóris, qual o problema da malhação ceder espaço para os alunos fazerem teste vocacional? O problema, minha flor, é que se isso se espalha, a malhação vai acabar sendo o quê? Posto de vacinação, zona eleitoral ou o quê? Um substituto para o vestibular. Ai, Dóris, que exagero. Além do mais, eu não sei para que serve este tal de teste ocupacional. Vocacional, Dóris. Vocacional. Ah, que seja, que seja. Imagine, acho isso uma bobagem. Imagine você se Michelangelo ou Mozart ou Isadora Duncan fizeram este tipo de teste. Acontece, Dóris, que os tempos mudaram, não é? Sim, mudaram e para pior. Imagine você se a rainha da Inglaterra, por exemplo, poderia se dar ao luxo de fazer um teste para saber se tinha ou não vocação para ser rainha. Ah, acho isso uma tolice. Só que nem todo mundo é herdeiro de um trono ou de uma grande fortuna, Dóris. Se o seu intuito, querida Joana, é me ofender, saiba você que, quanto a mim, eu não tenho o menor constrangimento de ser herdeira de uma grande fortuna. Não, Dóris. Eu não tive a menor intenção de te ofender. Mas se você tomou como uma crítica, tudo bem. Eu visto a carapuça, afinal, eu também sou uma herdeira, não é? Melhor assim, não é? Ótimo. Ficamos assim, então. Ficamos assim. Júlio, o nosso programa de hoje à noite, tudo certo? Júlio! Júlio! O que é, o que é, Joana? O nosso programa de hoje à noite, tudo certo? Tudo certo, claro. Ih, Mário, ó, ficou grande, viu? E tênis grande não fica legal, né? Pena, viu? Porque eu me amarrei. Por que você não tenta vender pra Amanda, sei lá, pra Juliana? Você não vai vender mais nada. Você não vai dar um passo sequer. Enquanto você não tirar da cabeça essa ideia maluca de parar de estudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.